Leino Música, um blogger pra todos, aí diz Sente naquele abraço frio, no beijo sem intimidade No toque sem intensidade, o teu abraço distante Foi aí que vi O teu corpo tão perto, mas a tua cabeça na lua A casa parecia estranha, a tua felicidade era na rua Deixei de perder meu tempo, entre nós já não há jeito Se eu não quero, hoje eu faço Não tenta remendar o que não tem conserto Eu desabei, no dia em que te vi partir E avoquei todas as mágoas, lembranças no copo de gil Com um copo de gil Pensei mais em mim Foi difícil, não é, eu acabei, a garrafa cai e te esqueci Um copo de gil Pensei mais em mim Foi difícil, não é, eu acabei, a garrafa cai e te esqueci Meu telefone está no modo voo Minha rotina não é mais a tua Por você eu ainda limpo, choro E percebi que a vida continua Tentou-me fazer de gato e sapato E se eu sou, se deu mal, está a gerir ou recalca Deixei de perder meu tempo Entre nós já não há jeito Se não quer, dois não fazem Não tenta remendar o que não tem conserto Eu desabei No dia em que te vi partir E avoquei Com um copo de gil Com um copo de gil Pensei mais em mim Foi difícil, não é, eu acabei, a garrafa cai e te esqueci Com um copo de gil Pensei mais em mim Foi difícil, não é, eu acabei, a garrafa cai e te esqueci Só um copo de gil Pensei mais em mim Foi difícil, não é, eu acabei, a garrafa cai e te esqueci Oh, ah, oh, ai, 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 ai Pra fogos Reibis